Fom, 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 furi, 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 pum, fom, fom, cadê a dança da Timbalada? Olha o reveleixo molenguim, é molenguim, é molenguim. E lá vem ele, usando a boca pra fazer arte no palco do Calderola, DJ Megatron. Vem na dança, vem na dança. Cadê a dançadora? Garoto, uma bela de uma bigoda, bonito seu bigode. Um bigode preenchido, como você chama? Caio. Caio? Olha o rozeirão. Ele não chama Caio, ele chama Caio. Eu gostaria que você simplesmente deixasse brotar aqui no seu âmago e projetasse um ara. Que isso que ele tá fazendo? Ô louco, Otávio Miller, ele tá batendo o coração dele na goela. Tá estranho, né? Ele tá com palpitações. O coração vai indo pra boca. Tô emocionado. Oi! Nossa! A sua voz já senta assim, Caio? É. Você que nos emociona com tamanha voz e potência vocal. Garoto, você vai fazer o que aqui com esse belo bigode e essa voz maravilhosa? Vou fazer um beatbox pra vocês, tá? Você tá forçando, vai. Você não fala assim de verdade? Não, fala assim mesmo. Ô, Mignon, Mignon, por favor, Mignon, por favor, fala. Bom dia, Nanny People. Bom dia, Nanny People. Oi! Bom dia. Fala, como você dormiu, Nanny? Animado. Como você dormiu, Nanny? Ok, acabou esse assunto. Nanny já está arrupiada aqui na clavícula. Deixa ela pra lá. Presta atenção, Caio de Moraes, 25 anos. Você vai fazer uma parada louca com a sua voz. Ele já tá aquecendo. Eu vi que ele pegou uma... Sabe quando você pega aquela gagota que vem daqui de baixo e você puxa pra cima e assenta ela de novo. Você vai imitar sons. Esse é o nosso primeiro caloco. Timbalada, preste atenção. Eu vou me juntar a vocês aqui do lado. Só ficar aqui, ó. Na moral. Na moral da timbal. Moral do timbal. Olhando o caião. Três, dois, um. É Caio, DJ Megatron no Calderola. Olha lá. Nossa. Ele tá fazendo com a boca. Meu Deus. Que isso? Transformers. Meu Deus. É o DJ Megatron. Aqui, no Calderola, você ouve as melhores suores. Que isso, cara? Meu Deus. É na garganta. Que coisa maluca isso. O som tá saindo da goela, gente. Melhor no Calderola. A plateia está enlouquecida, aplaudindo demais. Jurados com cara de feliz aniversário. Sim, senhoras e senhores, nós estamos de volta com o Calderola. Esse é um dos talentos brasileiros que a gente tem orgulho de mostrar, de revelar pra todo mundo. Isso é uma coisa maluca. Você botou o microfone na sua gogota, eu vi, e o som saiu de lá. Não saiu da boca. Isso é muito louco. Você me dá um pouco de medo, eu não vou negar, Caio. Me dá um pouquinho de medo. Fica tranquilo. Não, é, muito louco, mas você começou fazendo barulho do quê? Pra descobrir tudo isso aí. Pra descobrir? É. Pernilongo. Como é que é? Pernilongo. Deu um tapão, rapaz, no ombro operado. Essa eu não esperava, hein? Juntos deles. Caião. Você tem as manhas, velho, viu? Nani, fala. Por favor, vamos começar com você. Ai, meu Deus, é carnaval. Pega a sua sombrinha de microfone e arruma. A sombrinha tá torta, Nani, você tá nervosa. Aí, isso, agora sim. A Nani tá torta. Fala assim, Otávio. Ela entortou. Caiu e entortou, Nani. Mas também com o Habib desse, qual é que me importa? Sim, eu te entendo. Eu te entendo. Olha. Habib, olha aí. Habib, olha pra você, eu lembro da Transamazônica. Nani, ele vai pra cadeira ou não? Vamos fazer uma folia no Matagal lá em casa, viu, amor? Vai ser tudo de bom. Olha aqui, ó. Pra você, meu amor. Vai pra cadeira, Robson Nunes. Ô, o Caio manda muito. Eu já acompanho o trabalho do Caio lá. Eu sigo, né? Eu gosto de beatbox. Sigo uma galera. Ele manda muito. Mas, ó, próxima vez tem que vir com a avó dele aqui, que a avó dele vai cantando. É sensacional. Ele é fã mesmo, Robson. Ele é seu fã, cara. Sou. Depois procura no... Sou fãzaço seu também. Ah, tamo junto, mano. Você foi... Você cresceu no Jabaquara? Não. Ah, então, da onde você conheceu a lenda, Robson Nunes? Porque lá no Jabaquara, ele era o maior beatboxer da história que já teve naquele barco. Tá brincando. É verdade. Depois ele vai te contar. O Jabaquara, eu sou referência. Vai pra cadeira ou não vai? Com certeza. Vai pra cadeira. Ah, que isso, irmão. É. Quer ver? Olha como é que ele assina. Robson. Eu vou lembrar que se tiver mais joia, ele vai pra cadeira do Calderola. Ah, ah, Otávio Miller. Vou chamar a ação. O Otávio já deu, já. O Otávio já deu joia, já. Nem esperou. Vamos ouvir o beatbox do Otávio. Muito bom, cara. Você é uma honra. Não, peraí, peraí. Muito obrigado. Eu até fiquei com medo. Não, a gente não pode deixar isso passar assim. Deixa passar. Deixa passar. Por favor, só mais uma batidinha. Ah, 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 ah. Você teve três sim. Então, meu amigo, antes de você ir, opinião de Juliana Paz, porque nós queremos ouvir a musa do sábado. É impressionante como essa geração gosta mesmo, né, do beatbox. Meus filhos ficam o dia inteiro tentando fazer isso. Eu falo, para de ficar fazendo esses barulhos. É impressionante, assim, não dá. Você podia ser filho da Juliana Paz e nem sabia. Não, podia nada. É, não, conceitualmente, Ju. Conceitualmente. É sim ou é não? Sim, é sim. Você vai para a cadeira de 10 mil reais. Venha para cá, Caio, DJ Megatron. Vai com o globo de mil. Senta lá. Já se afofre. Afofre em 10 mil reais, que por enquanto, todo esse dinheiro é único e exclusivamente seu. Mas não se aconchegue tanto, porque ainda terão outros calocos que vão desafiar o seu posto. Está vendo todo esse dinheiro aqui, ó? 10 mil. Uma oi pode ser seu, mas pode não ser.